Oi galerinha, hoje estamos aqui, meu nome se chama Gabriela, estamos no nosso condomínio e aqui a gente vem mostrar a plantação dos vizinhos. A hortinha que os vizinhos fazem, né? É. Eles fazem a hortinha e vão plantando. O que é isso? Isso é cebolinha. Cebolinha, olha, está pequenininha ainda, mas ela está crescendo. Olha que bonita, gente, está um verdinho mais fácil ainda, né? Mas ela vai ficar bem grandona. Aqui é um espaço que eles foram colocando as plantas e foram plantando, vão cultivando, vão cuidando das plantinhas. Isso daqui é boldo, ó. Isso daqui é boldo. Gente! É bem legal, né? É bem legal porque eles vão plantando e vão retirando conforme vão precisando. Tem bastante boldo, olha, Gabi. Isso daqui é um... acho que é um chão, né? É o hortelã. É, é o hortelã. Aqui, ó, o hortelã. Hortelã é isso daqui. Esse daqui, ó. Esse daqui é o hortelã. E esse daqui é o tamanho, esse roxinho. Ó, o hortelã. Tem algumas que eles colocam o talizinho, né? Falando o que que é. Mas conforme vai chovendo, aí vai saindo. Vai saindo as... O nome, né? Mãe, eu acho que isso daqui é melancia. Não, eu não sei que planta que é essa daí. Melancia nasce no chão, Pia. Nasce, nasce no chão. Ó, tem vários... O que que é isso? Isso daí... Não sei, deve ter alguma plantinha ali. É um chãozinho. É. Isso daqui... Eu tenho uma em casa, né, mami? Tem. Só que ainda não conheço. Isso daqui... Não dá pra ver o que que é. É mesmo? Ó, olha a frase que eles colocaram aqui, ó. Semei o que quer você colher. Colher. Os cabelos. Os cabelos. É super legal. Tem espinho. Aqui diz, ó. Ai, que medo. Saúde em casa. Saúde em casa. Saúde em casa, horta medicinal. Tem várias coisas aqui que é bem bacana. Mãe, vamos mostrar. Vamos mostrar. Isto daqui é boldo. Isto daqui. Mãe, vamos lá pro fundo mostrar o... Vamos mostrar mais aqui. Olha, tem até um girassol aqui, gente. Girassol. Girassol. Capim santo, olha. Capim santo isso daqui, ó. O que é, mami? Isso daqui, ó. Dá pra fazer chá, ó. É um chá delicioso essa plantinha aqui, ó. Ai, fica um chá tão gostoso, tão gostosinho. Isto daqui é alecrim. Eu tenho quase certeza que isto daqui é alecrim. Não sei, não sei. Não sei o que é isso, gente. Mas, não sei mesmo. Isto daqui embaixo é quebra pedra. Quebra pedra. Isto daqui. O que que é isso? Não dá pra saber. Está saindo. E está formando um arco-íris. Ó, isto daqui é alecrim, ó. Mas ele morreu, olha aqui. Alecrim, alecrim dourado. Que nasceu no mato sem ser semeado. Olha, o que é isso? Acho que é coentro, né? É coentro. Olha que legal. Tem um plástico aqui, ó. Eita, vou pisar nas pontas. Vamos ver. Mãe. Mãe, vamos lá. Ó, mais salsinha, ó. Mais salsinha. Não, isso é cebolinha. Cebolinha, cebolinha. Cebolinha, é isso mesmo. Não é salsinha. Não é salsinha. É cebolinha. E é bem legal, né, Gabi? Por quê? Porque nós vamos plantar um aqui também. O que você acha? Que boa ideia. E a gente pode gravar pra vocês. Isso. Mãe, vamos mostrar. Essa é uma parte do condomínio, pessoal. Que é feita só pra isso. Só pra plantar essas pontinhas aqui. Mãe, vamos mostrar ela no fundo lá, pro pessoal? Vamos. Então, vamos lá. Ó, isso daqui, isso daqui, não deu. Pimenta. Isso daqui é pimenta, pessoal, ó. Gente, é muito escorregadinho isso daqui, cara. Pimenta. Gente, alguém me ajuda, pessoal. Obrigada por suas ajudas. Vamos. Aí, essa é a parte do condomínio que deixaram pra isso. Você pega a sua garrafinha ali agora, Gabi. Aí você deixa um recadinho aqui pro pessoal fazer o quê? Se inscreve no canal. Deixa o like. E compartilha com todos os seus amiguinhos. Vamos mostrar o balancinho agora pro pessoal? Saindo daqui, gente, tem um balancinho que fizeram ali para as crianças. Parece ser bem simples assim. É bem simples, né? Tem mais babosa ali no finalzinho, ó. Mas é bem bacana. Esse é o... A hortinha do condomínio, pessoal. É bem simples mesmo, mas é super bacana a ideia de ter, né? No condomínio isso. Porque aí todo mundo vem, planta. E... Acaba cultivando, né? Vai cultivando o que quer polher. É bem bacana. Tem um balanço aqui improvisado que fizeram. Que é esse, que é alto aqui. E tem o outro. O outro nós vimos por aqui. Ali, ó. Dá a garrafinha aqui. Aí tem um balancinho ali que fizeram. A Gabi vai fazer o teste, ver se funciona. Tem que sentar, amor. Senta. Pode sentar. Senta. Agora balança. Vai para cima. E vem. Uhul! As crianças se divertem aqui. A Gabi é uma menina de apartamento, gente. Na minha época, eu, nossa, eu me pendurava nisso daí. E ia me balançar de qualquer jeito. Ela já é mais meiguinha do que eu. É? Mas, mesmo assim, ela se diverte. As crianças se divertem também. É a primeira vez que nós estamos vindo aqui. Nessa hortinha. Por isso que nós fizemos um... Ah, a segunda vez. Mentira, mentira. Olha, eu mentindo no grupo. No grupo, não no vídeo. É a segunda vez que nós viemos aqui. Mas, quando nós viemos, não tinha esse balancinho aqui. E agora já tem. Aí a Gabi viu e ficou doida para querer se pendurar. Olha, ela já está pegando o jeito do balanço. E já está gostando. Fala aí para o pessoal, Gabi. Se você está gostando. Estou. Fala para o pessoal curtir. E não esquecer de se inscrever no canal. E dar um joinha. Dar um joinha, pessoal. E ajuda a Gabi. Ajuda a Gabi voltar aí. E postar mais vídeos para vocês acompanhar a rotina da Gabi. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, virou a Jane. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Socorro, mamãe. Socorro, mamãe. Parando. Parar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Opa, cuidado. Cuidado. Isso é um balancinho improvisado que fizeram aqui no condomínio para a criançada brincar e se divertir. Vamos lá agora no parquinho, Gabi? Vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.